As chuvas, elas irão continuar e a Grazi Raposo, ela tá comigo agora ao vivo e traz mais informações sobre essa chuvarada, né Grazi? Parece que a chuva, ela não vai dar trégua não, né? Bom dia, Cadu! Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Alerta. E eu já peguei chuva essa manhã, hein? Porque tá aquela chuva que vai, volta com sol, tem previsão de chuva pra toda a região até domingo. Então, atenção, muita chuva ainda daqui até domingo, não tá dando pra lavar roupa, viu gente? Porque a roupa não seca. Vou falar de Varginha e região, as temperaturas de hoje vão ficar aí na casa máxima de 25 graus. E amanhã, gente, pode chover aqui na região de Varginha até 23 milímetros, então fique atento. Temperaturas amanhã entre 19 e 26 graus. Sexta-feira, gente, pode chover ainda mais aqui na região de Varginha, pode chover até 35 milímetros. Então, atenção, região de Varginha. São Lourenço, que você já citou, né Cadu, que tá tendo muito alagamento ali na região. São Lourenço também tem bastante chuva, a máxima de hoje não passa dos 25 graus. Amanhã tem previsão de chover até 32 milímetros. E na sexta também pode chover até 35 milímetros, com os termômetros oscilando entre 18 e 26 graus. Também vai chover ali na região de São Lourenço, pelo menos até domingo. Então, é muita chuva que ainda está por vir. A gente tá aí vivendo, vivenciando o fenômeno Laninha. Então, a primeira quinzena de janeiro, ela já prometia ser muito chuvosa e tá cumprindo, né Cadu? É, chuvarada, eu tô com edredom lá que já faz uns três dias, tá mofando lá no... Negócio tá feio, graças. Ó, não dá pra colocar edredom atrás da geladeira não, vai quebrar a geladeira.